Chegou a fonte da Matribox 2, sabe o que isso significa? Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico, adoro falar de guitarra e de efeito, sem jamais esquecer a nossa saúde mental. E ter saúde mental é ter paciência para refazer um vídeo, sim, porque essas, na verdade, não são minhas primeiras impressões. A bem, na verdade, estamos em terceiras impressões, porque os dois vídeos anteriores eu tive problema com áudio, mas esse aqui vai dar certo, assim esperamos. Bem, a Matribox é uma pedaleira de entrada, a bem, na verdade, como tem a Matribox 1, ela é até um passo acima, tá? Em termos de valor, ela tem um preço bem interessante e ela te entrega coisa demais, então já vou te falando um pouquinho o que eu senti e pensei aqui ao mexer com ela. Como é a minha terceira impressão, eu já montei algumas coisas aqui, então veja bem, aqui se eu te mostrar a minha cadeia, perceba que eu já coloquei um redutor de ruído, FX1, FX2, amplificador, IR, equalizador, e aí eu vou te mostrar um pouco das coisas que eu coloquei em cada um deles. Primeiro ponto positivo, né? Eu tenho esses LEDs aqui e também os botõezinhos de efeitos correspondentes, isso é muito prático, é muito legal. Então, se eu quero saber qual ampla eu estou usando, eu piso aqui, encosto nele, né? E aí ele me apresenta, veja, é um amplificador Bridge 800, né? Se eu clico no botãozão aqui, ele me dá a opção de mudar o amplificador ou ainda ver as regulagens e as regulagens nas próximas páginas, né? Que estão aqui. Um detalhe que eu achei os amplis da Matribox com mais ganho do que os amplis correspondentes lá na Amperon. Então, por isso que aqui eu estou apenas com 15 de ganho, que eu gosto de utilizar esse clean, esse pseudo clean, vou puxar aqui, eu puxo para ele ficar mais suave, e aí, assim, dá para eu usar lá na banda dos professores, a gente tem uma banda que toca hard rock, rock clássico, e aí fica bem legal esse timbre, mas que não é completamente lindo. E aí, assim, dá para eu usar lá na Amperon. Então, você percebe que ele é um som que tem uma sujeirinha atrás dele. E como que eu cheguei nessa sujeirinha? Aqui no FX1, eu tenho um E-Boost, que é um EP Booster, que é um pedal completamente apaixonado, eu já gostava, já sabia da forma dele, mas eu não tinha pedaleiro que tinha ele, né? Então, ele me dá um boostzinho que eu acho super interessante. Se eu desligá-lo aqui, ó... Então, ele dá aquela empurradinha, e olha que eu estou com a guitarra com handbookers, né? Isso aqui na Strato fica uma coisa de maluco, muito bacana. Mas, seguindo então, o meu FX2 é um Full Tone Overdrive, deixei com as regulagens que vinham de fábrica, e ele já soma super bacana contigo, ó... E aí, já vira um drive nervoso, e se eu colocar aqui o humbucker e tocar um pouco mais firme, ele já fica um drive que dá para fazer coisa de hard rock mesmo. Antes de tudo isso, se você olhar aqui da minha cadeia, eu estou com o redutor de ruído. Queridos, né? Tinha essa opção aqui de gate 1, coloquei ele mesmo, com o Threshold 20, já resolveu o meu problema. Então, mas daí, voltando. Então, eu tenho esse drive, beleza. Aqui, com o IR, eu coloquei, eu estou usando o IR externo, tá? Que é aquele com a caixa M25 Basket Weave. Eu gosto muito dessa caixa, e eu acredito que ela me ajude muito a arredondar o time. Só que, claro, você pode experimentar os impulses que já tem de fábrica. Entre os que tem de fábrica, eu gosto muito desse aqui, Breach Black. Você percebe que, até em questão de volume e tal, ficou tudo muito equilibrado em relação ao impulso externo e a eixo. A única diferença é que o outro eu tinha cortado um pouco. Então, perceba, esses botões, eles são muito sensíveis. Se você for girando pelas pausas, ele vai te obedecendo. Se você der um empurrão mais forte, ele vai mais forte. É bem legal. Vamos botar aqui por volta de 80 e escutar. Eu vou até testar, vou tirar aqui, colocar outro, pra ele poder voltar a ficar sem impulso response. Aliás, sem corte. E aí eu vou tocar ele e voltar pro impulso response pra gente comparar o time. Aliás, sem corte. Eu voltei nesse porque eu acho que esse corresponde, na verdade, ao alto-falante, que seria o Green, o Greenback. Mas você percebe que a diferença entre eles é mínima. Então, assim, você pode colocar aquele que você já está acostumado com o timbre, mas se você for utilizar os IRs que vêm de fábrica, eles já são super tranquilos, como os da Valetton já eram bem legais. Então, assim, vamos tentar ficar entre esses aqui, escolher um desses e continuar. Vou nem usar o externo, não. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha que interessante, eu enderecei o meu control para ligar tanto o meu equalizador quanto o meu delay, que é um tube delay. E aí fica muito legal quando eu ligo o pedal de drive, porque ele vai ficando quase um fãs, dependendo aqui do gravão e da quantidade de ganho. Tchau, tchau. E aí Eu gosto desse tipo. Sobretudo quando eu estou com o extrato, né? Aqui fica um pouco difícil, eu vou colocar aqui no push-pull. Você percebe como que fica bonita a nota, o decaimento dela. Tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, é muito bacana mesmo. E continuando então, se eu tirar aqui, eu quero te mostrar uma outra coisa que eu fiz, que é o seguinte. Eu já deixei aqui, até se eu mostrar aqui, ele me mostra o azulzinho que está correspondendo ao control 1, aqui o B está sendo o control 2 e aqui o control 3, né? No control 1 eu estou ligando o meu pedal de distorção, no control 2 eu estou ligando a minha modulação, que é um decoros, tá vendo? E se eu colocar aqui, eu gosto de utilizar o modo 2, que é tipo Dimension. E veja, eu não tenho nenhum outro controle, isso aqui é o timbre puro dele e já está super interessante. Então, quer dizer, com essa configuração aqui eu conseguiria fazer um show tranquilo, velho, ó. Aqui é o meu clean, né? Se eu precisar de um coros, eu piso aqui. Aqui eu ligo meu boost de solo, que liga equalizador e delay. Com esse detalhe, você viu que eu desliguei o delay e ele continuou? Porque ele me dá esta opção aqui. Detail, de cauda, continuar, né? Isso é muito bacana. Dá para sincronizar também, dá para fazer bastante coisa. É isso que eu estou dizendo, ela é muito pequenininha, mas ela oferece um monte de recursos. Ela tem loop de efeitos, ela tem saída para controlador, né? Então, você pode utilizar um boost para ter mais opções aqui. Então, ela é bem bacana. Para a gente terminar, eu quero só fazer mais um patch. E aí eu vou aproveitar esse, que as coisas já estão salvas, até para te mostrar como salva. Olha como é fácil. Eu aperto aqui o save. Ele me pergunta onde que eu quero salvar. Vou salvar no 66A, né? E aí o nome desse novo, eu vou dar o nome de vox. Quero fazer um vox aqui, só para te mostrar uma coisa que eu acho sensacional. Então, vamos lá. Ok, uma vez que eu esteja com toda a minha coluna vertebral, vamos dizer assim, pronta, no que diz respeito a noise, a qual coros e etc, eu vou só mudar o ampli, né? E aí eu vou buscar aqui o AC30. Esse AC30 normal é sensacional. Eu lembro dele na bala, eu adorava ele. E a única mudança era chegar aqui no bright e ligar. Estou até com medo dele estar vindo com o volume demais. Isso é muito interessante. O volume dele também influencia na quantidade de drive. Olha como ele fica mais comprimidinho. É absurdo uma pedaleira nessa faixa de preço te dar essa qualidade, né? Mas enfim, então, aqui eu estou... Posso ligar o meu drive, que é o mesmo drive lá, no caso, o full tone, o CD, né? Muito bacana. Se eu quiser tocar isso com coros, eu já tenho coros aqui. Vai ficar bem Brian May mesmo. Solo também está na mão. Isso com push pull. Agora vamos botar o rambuante. Você vê uma quantidade de sustain e eu estou sem nenhum compressor ligado. Eu tenho o meu EP Booster aqui na frente e só, e o drive, óbvio. Eu tenho o meu EP Booster aqui na frente e só, e o drive, óbvio. Muito massa. Quer dizer, tem muita coisa ainda pra gente fazer, mas as minhas primeiras impressões são ótimas, assim. O timbre é legal, os IRs internos são legais, a controlabilidade é bacana. Eu estou usando os três como controls, mas esses foods, eles têm a possibilidade de você colocar pra eles funcionarem de duas formas. Então aqui, ó, food switch, né? Ao tocar, ele liga o control 1 e segurando ele pode mexer o banco ou o preset, quer dizer, há outras formas de fazer isso aqui funcionar, também são super interessantes, apesar de apenas três foods, tá? É isso, me fala que você já conheceu, já tocou na Macbox? O que você acha dela? Escreve aqui pra mim, por favor, lá embaixo e até o próximo vídeo.